Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo Pessoal, chegou um aparelho aqui pra nós hoje, esse aqui é um Redmi Note 11 Esse aparelho aqui, ele veio na nossa bancada, não funcionando rede, tá? Ele não funcionava rede, ele não subia rede, ele ficava com um X em cima do sinal de operador Eu vou mostrar pra vocês aqui o problema que estava acontecendo com esse aparelho Vou mostrar pra vocês como que foi solucionado, tá? Assim, você chegando na sua assistência a um reparo desse, fica mais fácil pra você estar efetuando o reparo Já pegando o serviço mais um pouco mais mastigadinho aí, tá? Nessa rede aqui, pessoal, onde está vivo, ficava a rede transparente e um X em cima, tá? Nesse caso, a gente conseguiu solucionar E lembrando que quando ele ficava com aquele X ali, quando você chegava aqui, ó Deixa eu achar aqui pra vocês verem Você vinha aqui, gente, ó Você vinha cartões e redes móveis Clicava aqui, clicava no chip que o aparelho está identificando E aqui você vai em redes móveis E aqui você tirava do automático Pra poder fazer a veriguação de rede manual Nessa averiguação de rede manual O aparelho, ele dava erro Em um certo momento aqui ao pesquisar Vamos terminar Vamos esperar terminar a pesquisa dessa rede Pra mostrar pra vocês qual é o problema que estava dando Não vai dar o problema, né? Da rede Porque o aparelho já está reparado, né? Pra você efetuar esse reparo Agora você vai precisar de uma placa sucata do Note 11 Que no caso, eu tenho uma aqui, ó Placa sucata do Note 11, tá bom? Aqui, pessoal, ó Aqui você viu que ele achou Tim e Vivo Mas quando você colocava pra pesquisar Ele dava um erro Erro ao pesquisar redes, tá ok? Nesse caso aqui, ó A gente conseguiu solucionar Vou mostrar pra vocês o componente que foi trocado E aqui, ó, você pode ver Que está funcionando perfeitamente Colocar no VivoVoz Ele vai demorar um pouco a ligar, né? Porque aqui também está com a rede congestionada A gente está em temporada na nossa cidade Então tem muita gente Pode ser que demore um pouco A fazer a ligação aqui Enquanto ele faz a ligação Eu vou mostrar pra vocês, pessoal Eu tenho uma placa aqui Que eu vou conseguir mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Deu chamar disso errado Mas está funcionando Que eu já testei O que que acontece? Esse aparelho Ele trabalha Com Dois CIs Aqui Que gerencia a rede dele Tá ok? Na verdade São três CIs, tá? Que faz o gerenciamento de rede Se você pega um Note 11 na sua bancada Ele sobe rede Não passa do 2G Ele fica Já peguei vários Ele não passa do 2G Fica travado em 2G Funciona A ligação tudo normal Porém, a rede 4G não funciona O problema está no CI Debaixo dessa latinha aqui Você tem que tirar esse CI e trocar ele Pode estar com problema Alguma solda fria Ou até mesmo problema no CI Tá ok? João Peguei um Note 11 aqui Quando você Conecta O chip Ele Dá a rede Porém, ele fica pedindo Pra desligar o modo avião Nessa parte aqui Ele tem um outro CI Bem pequenininho Se eu não me engano Ele tem 12 soldas Por baixo dele 12 12 Esferas de solda É bem pequenininho mesmo Esse CI Ele dá muito problema Porque ele recebe uma tensão Do CI de carga Então ele vem Ele passa do CI de carga Pra ele Pra liberar a tensão aí Ele é relacionado também Ao Wi-Fi Tá bom? Você trocando ele Ele resolve João Peguei um aparelho aqui Não reconhece chip Coloca o chip É a mesma coisa De não estar com chip Troca esse CI aqui WTR 63 Não sei o que lá João Peguei um aparelho Um Xiaomi Ou um Samsung Ele 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 não sobe rede Ele fica com um X Em cima da rede Troca esse CI aqui Foi o meu caso Desse aparelho Troquei esse CI E ele resolveu Tá bom? João Tem um aparelho aqui também Ele Não dá rede Ele não fica com um X Na rede Porém não sobe rede Troca esse CI aqui Esse maior Pode resolver também Então Cada CI Ele é relacionado A uma determinada A um determinado Caso aqui É A um determinado Função no aparelho Tá bom? Então aqui O aparelho tá dando 4G Tudo certinho Vamos desligar o dispositivo Tirar o chip Né gente Nossa A placa não sai daqui Não Ó Então É A gente conseguiu Solucionar Esse problema Aí né Do setor do chip E agora o que a gente vai fazer Galera A gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar Essa blindagem Que a gente retirou Tá? A gente vai pelo Vai colocar no microscópio Tá? A blindagem é essa daqui E eu vou mostrar pra vocês Como que coloca Essa blindagem aí Deixa eu colocar o celular No microscópio Então aqui Temos a placa Tá? Vai acrescentar Fluxo A gente vai colocar A nossa estação de retrabalho Em 350 graus Vazão de ar No máximo Lembrando Aumentou a vazão de ar No máximo Abaixa A temperatura Gente Vamos colocar aqui Pra não queimar Esse conector Aqui Tá? 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 Beleza Vamos aquecer Essa parte de baixo Primeiro Vazão de ar No máximo Pronto Blindagem colocada Tudo certinho Aí Perfeito O aparelho Agora Aguardar o aparelho Resfriar O aparelho Está quente Vamos ver aqui Tá um pouco Quente ainda A gente não pode Ligar o aparelho Nessa temperatura Tá bom? A gente vai colocar O aparelho Vamos montar ele De uma vez Né? O aparelho Já está um pouco Mais frio E aqui A gente vai colocar Né? As câmeras Tudo certinho O aparelho 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 Queira Ok Deixa eu ver se tá frio Tá frio Vamos desligar o aparelho Aí galera Câmera funcionando Tudo certinho Deixa eu ver se vai funcionar frontal Tá funcionando A frontal Certinho Agora a gente vai montar ele Não tem problema Conectar a biometria com ele ligado Tem que tomar cuidado Cuidado com Pra não dar curto Fora isso Não tem como Estragar Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no nosso canal Dá aquela moralzinha pra gente Você que tá vendo o nosso vídeo Que eu tô ajudando vocês Não vacila não Dá aquele like Comenta Eu sempre vejo os comentários de vocês Tá bom A gente tá em temporada Aqui na sua loja Perto da praia Então o que que acontece O pessoal lota aqui Ficou uma barulhada danada Gente Então não tem como Então não tem como Esse ontem mesmo Eu postei um vídeo Deu direito ao torai Gente Questão aí de áudio Da música deles Tá vendo Olha pra você ver Como é que as chavinhas da gente Ficam Olha As chaves da gente Oxida tudo Olha aqui Olha os alicates Oxida tudo É incrível A única coisa que não oxida É quando Ela é assim Mas fora isso Meu amigo Oxida tudo Eu perco É muita chavinha aqui Que oxida Aqui a gente vai tirar o excesso Né Que tiver Que a gente tira Excesso de dupla face Pra não ficar feio Agora você pode fechar o aparelho Vamos colocar a cola Agora você pode fechar o aparelho E aí, gente, olha O aparelho parece que nem foi aberto Certinho Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu tenha trazido conhecimento pra vocês Não se esqueça de deixar o like Comentar aí, tá, gente? Que é muito importante, valeu? Então é isso aí, gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Abraço, galera Tamo junto